Assim que ficaram sabendo da notícia, familiares dos adolescentes foram direto para o 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa. Uma reunião com as famílias aconteceu das 14 às 15 horas e eles tiveram acesso a uma lista com os nomes dos internos que sobreviveram à tragédia. Ao total, 9 dos 11 adolescentes que estavam na cela que foi incendiada morreram e um foi levado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências da capital. Isso aqui era um bairro de pobre, isso aqui era uma bomba relógio. Isso já foi avisado várias vezes, já foi comunicado várias vezes. Tem um relatório de antes de ontem, dia 23 de maio, informando que havia uma superlotação aqui. A OAB também teria recebido uma denúncia de que no local onde os adolescentes estavam não tinha um extintor de incêndio. Mas a Secretaria Cidadã desmentiu a informação. Aqui está tudo dentro das normas, essa denúncia não tem. O Estado está trabalhando para que esses menores sejam relocados. Várias unidades já estão sendo construídas, mas inicialmente nós vamos verificar. Foi um fato isolado que aconteceu em unidade, foi provocado um incêndio pelos detentos dessa unidade. O 7º Batalhão abriga menores infratores há mais de 20 anos. No local, existem nove alojamentos, cada um com capacidade para seis pessoas. Mas na cela onde o incêndio aconteceu, tinha 11 jovens. Segundo a Defensoria Pública, o incêndio começou quando os menores tentavam fazer uma manifestação em um dos alojamentos. Protestavam e por falta da... em razão da estrutura que não permite vazão de ar, acabaram morrendo asfixiados. O governador José Eliton estava em Cuiabá, em uma reunião de governadores, e teve que cancelar o compromisso e voltar para Goiânia. A Polícia Civil vai investigar como tudo aconteceu e tentar descobrir quem colocou fogo no colchão. Os corpos dos nove adolescentes foram retirados em duas viaturas do Instituto Médico Legal. Durante toda a tarde, mais familiares chegavam ao 7º Batalhão no Jardim Europa em busca de notícias. Obrigado. Obrigado.